A Nédia está à procura de trabalho em obra. Fazer rejunte de piso é a especialidade dela, mas está pronta para o que precisar. O que eu mais gosto de fazer é rejunte, mas é assim, quando eu entro, o que aparece eu pego, entendeu? É limpeza, é o que aparecer que pede para fazer, eu vou lá e faço. Não tem tempo ruim? Não tem, de jeito nenhum. Nédia está entre as centenas de pessoas que procuram o Cine Goiânia todos os dias atrás de emprego. A semana começou com quase 200 vagas, nas áreas de vendas, administração, construção civil, mecânica, além de outras. Entre elas, 19 para auxiliar financeiro, 15 para carpinteiro, 8 para corretor de imóveis, 6 para auxiliar de manutenção predial. Ainda tem 51 vagas para deficiente físico, 10 delas para porteiro e outras 10 para servente de limpeza. A dica que nós damos é a atenção, que ele esteja atento aos quesitos exigidos pela empresa empregadora, porque não adianta ele querer se empregar diferentemente dos quesitos que são exigidos pela empresa empregadora. Então a dica que nós damos é que ele esteja atento àquilo que a empresa exige. Agora, para quem está à procura de trabalho, mas de repente falta qualificação, a partir desta terça começam as inscrições para os cursos gratuitos do Cine Municipal. São 20 áreas e as aulas começam no próximo dia 2 de agosto. Nós oferecemos cursos de qualificação para atender essas pessoas que não têm qualificação, mas têm interesse em entrar no mercado de trabalho. E quais são esses cursos? Cite alguns para a gente, por favor. Curso de pedreiro, encanador, recursos humanos, gestão de qualidade, esteticista, recepcionista, telefonista, call center. As funções que mais oferecem vagas são vendas e construção civil. Mesmo assim, não está fácil. Por isso, vale reforçar a importância de passar as informações corretas na hora do cadastro. O Manuel está desempregado há quatro meses, tem 11 anos de experiência como pedreiro e 8 como armador. Já é a quarta vez que ele vem ao Cine. Espera dar mais sorte desta vez. Estou querendo que dê certo, né? Em nome de Jesus, vai dar tudo certo.